Mob Psycho 100! Episódio 9! Ah galera, que episódio incrível! Todo mundo ficou louco com o final do episódio 8 E a gente tem aqui o Arataka Reigen, o grupo do Mob Se envolvendo com a 7ª Divisão da Garra, alguns reminiscentes O Laboratório do Despertar A galera tá formando um time pra lutar contra os Super 5 da Garra E claro, o líder E esse episódio nos mostrou vários conceitos e personagens interessantíssimos O pau vai quebrar Agora vai ser muito Battle Shonen do bom Será que Mob acaba nessa 2ª temporada? Eu acho que não tem espaço pra uma 3ª não, viu? É a reta final Então vamos aproveitar esses últimos episódios Com muita pompa, com muito louvor E a análise começa pra vocês agora Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter E também visita o site que tá aí na descrição Ouve o nosso podcast também Vamos lá galera Que animação por esse episódio de Mob! Eu fico muito feliz, véi Quando eu vejo esse nível de narrativa Eu já tô louco que o Wong crie um outro mangá O Wong Punch Man, Mob Psycho O que virá daquela mente criativa? Olha, lembrando que a 2ª temporada de Wong Punch Man estreia dia 2 de abril E teremos análise É Mob terminando o Wong Punch Man começando nas terças, hein? Fiquem ligados que o bicho vai pegar essa temporada de Wong Punch Man Vai ser ótima Mas o assunto agora é Mob O episódio começa com o garoto vendo aquilo na sua frente O verdadeiro inferno Não porque tem fogo, mas porque sua família foi carbonizada Seus pais, Uritsu Mas não foi bem isso O Covinhas, ele procura uma medida paliativa ali no momento Oh, não! Peraí! Eu acho que é paranormal que conseguem deixar um corpo falso no lugar E o Mob tem certeza disso? Covinhas Tem! Covinhas não tem E é como o Arataka Reguin fala depois Se o Mob descobre que tu mentiu pra ele naquele momento E o Mob tá com 100% de obsessão Curioso porque no episódio passado ele termina com a incógnita Interrogação, interrogação, interrogação Porcento Não sabemos quantos porcentos aí, né? Mas se é de 3 dígitos, ora Uruguinha ficou com 1000% no final da primeira temporada Graças aos 100% de gratidão do Mob Então, pô, galera, é claro, né? 3 dígitos, não, né? Na verdade a gente não sabe quantos dígitos são esse poder oculto aí do Mob Eu sei que ele, graças ao Covinhas, consegue se manter são E fica nos 100%, porém de obsessão E aí ele já manda um raio Em que ele consegue achar a galera que ia pra casa dele matar todo mundo Beleza? Curioso porque o Covinhas ele até fica Véi, ele aprendeu a fazer isso agora É impressionante O Mob, ele tem todo o leque de opções de poderes paranormais No corpinho dele E ele acessa quando convém Eu não tô com vontade de fazer isso Pra quê? Nunca fiz Não precisa fazer Quando se precisa, vamos embora Ele tem a capacidade de fazer qualquer coisa Agora, ele detectou aqueles dois O carinha que tem o cabelo de Zaraki Kempate de Bleach, né? Todo coloridão lá, punk E um cara de óculos Meio que parece o pai do Dait e do Kaito, né? Aqueles dois de óculos quadrado e redondo do Laboratório do Despertar Aí você fica, pô, ele detectou esses dois Por conta da força paranormal deles O poder paranormal é alto Ou pela intenção que aqueles dois tinham de ir pra casa do Mob Fica aí a dúvida, né? Eu acho que ele usou esse raio aí De atuação, tipo um radar E achou dois fortes E opa, vamos lá tomar satisfação com esses caras aí, né? E aí é massa, galera Porque ele afunda os dois no chão É impressionante Você vê que o cara de óculos, ele tem um poder paranormal de força E eu fico me lembrando muito do Nen em Hunter x Hunter Porque você vê que tem um membro da divisão estrangeira da Garra Que a gente descobre que são os espiões, né? O Joseph e o Udo Ele também tem um poder paranormal de força E o Shibata Um dos super 5 da Garra Também tem um poder paranormal de força Então você vê que tem uma galera que usa sempre O mesmo tipo de poder paranormal para um fim No caso, a força Controlar a massa muscular Então tem subdivisões e tal Só que o One, ele terminou o mob na hora certa Ele não quis fazer uma história longa E ele podia Ele tinha a faca e o queijo Não é que ele não quis cortar para fazer uma história longa Ele quis ser direto Eu tenho uma história para contar E eu não preciso que ela se alongue para eu ganhar a audiência Cara, gênio é incrível, né? É, olha... Não, nada contra as histórias longas O One Piece tem uma história incrivelmente longa E é ótima Mas eu gosto quando a galera sabe ser concisa Tipo o One E a gente vê que o outro, paranormal, tem o poder da eletricidade E o mob afunda os dois E aí que vem um carro com dois membros da sétima divisão da Garra O Koyama Vocês lembram que ele tinha uma coisa meio a gomba de mascado Rissoka, né? Parecido também com a mola do Bellamy de One Piece Ele envolvia o braço dele com uma gosma E dava um socão no mob ali no meio da primeira temporada Tá lá ele agora, o brother, junto com o Sakurai também Então, a gente vê que o mob é levado para um lugar onde está o Arataku Ereigen Lembrando, galera, que essa sétima divisão da Garra Todo mundo vê o Ereigen como o cara, né? Porque ele com o poder do mob, com os 1000% no caso, graças aos 100% de gratidão Ele derrotou a sétima divisão da Garra completamente, sabe? Então, meu Deus, créditos do Ereigen Então ele faz aquela pose dele ali Muito bom O Ereigen já aprendeu a lição dele nos últimos episódios Ele é uma outra pessoa Mas o One não poderia tirar a gag, né? Ele fica lá se achando É engraçado demais Não está a sétima divisão completa da Garra, obviamente Estão alguns, né? Além do Koyama e do Sakurai Estão lá a Mukai, que é a menininha Muraki Que tem uma pinta na testa, mas feita de lápis Terada Que sempre vai comprando umas provocações com o mob Com o Ereigen também E a Tsukia Ela tem um poder paranormal Que parece controlar a massa muscular Mas o dela é mais para defesa, certo? Ela é uma muralha Dado o seu poder paranormal O Matsuo não está aí Vocês lembram que ele estava na casa Onde o Mogami Keiji Teve todo aquele incidente lá e tal Que o Mogami Keiji entrou na cabeça do mob, etc E o Matsuo fica com o espírito do Mogami Keiji no final Eu estou achando que o Matsuo Ele vai voltar Vai ficar no time mob E usar o espírito do Mogami Keiji Afinal, o Matsuo Ele tem um poder paranormal De controlar espíritos e criaturas sobrenaturais A gente viu isso no final da primeira temporada Então eu acho que ele vai estar por aí O laboratório do despertar Também está presente Kenji, que é o líder deles E as crianças Takeshi e Go E ficam com ciúmes do Teru Que as meninas só querem saber do Teru Fica conversando Você vê que as meninas Elas não estão interessadas no Teru Como, olha que lindo ele Não É porque Teru é um cara inteligente Elas estão só conversando com ele E aí o Takeshi e o Go Ficam tipo Esse cara aí roubando as garotas Tá ligado a preocupação Tá lá a Rei também, né? Do laboratório do despertar E o Daichi e o Kaito Que a gente falou previamente Que seriam os supostos filhos Daquele paranormal de óculos Que o Mobi deita logo Nesse começo de episódio 9 A gente fica sabendo Que o Suzuki Cho Né? O filho do líder da garra Ele Quando chegou Na casa do Mobi Não foi ele Que fez aquilo tudo Certo? Ele só Despistou a garra Ele na verdade Chega Fala com o Ritsu de boa E explica a situação Ó Vamos fingir que Os pais de vocês Ganharam na loteria E vão passar um final de semana No resort Os pais de Mobi Estão no resort Sem saber De nada que tá acontecendo Tá ligado? E o Ritsu Tá com o Suzuki Cho E mais uns ex-membros da garra Uma galera, né? Dissidente Uma galera que desistiu aí Pra tá Ajudando o Suzuki Cho Provavelmente eles compraram O discurso do Cho, né? Tipo Não precisa nem comprar discurso O pai do Cho É um louco O cara quer dominar o mundo Ele quer que os paranormais Venham à tona E dominem tudo Porque, pô Por que a gente tem que viver Nas sombras E os humanos Que são, tipo Uma raça que não evoluiu Que nem a gente Tá no controle Sabe? Então o cara É um totalitarista É um extremista A gente também conhece Uma divisão estrangeira Da garra Joseph e Udo Aí você fica Caramba A garra Ela tá reunindo realmente Todo mundo no Japão, né? E A gente vê que o objetivo Do líder Da garra O Suzuki Toichiro O pai do Suzuki Show É Primeiro destruir o Japão Vamos destruir o Japão Pra dar um recado Pro mundo A gente vê que ele tem 46 anos Ele há 20 anos Tá construindo a garra Até ela chegar A esse potencial atual Pra poder Cumprir esse objetivo De dominar o mundo Certo? Então ele quer destruir o Japão E isso ser um aviso Ele prevê que a galera Vai precisar enfrentar 600 mil pessoas Sendo que Nas divisões Da garra As mais fortes, né? Tipo da divisão 1 Até a divisão 6 Contando com todos os membros Têm uns 600 paranormais Poderosos Pô, a gente precisa Enfrentar cada um mil Tá? De boa A gente consegue E aí a gente começa A descobrir que Essa divisão estrangeira Da garra, né? O Joseph O Udo E mais uns outros São, na verdade Espiões Aí veja, galera O que eu achei mais genial Desse episódio Foi a escada da escada Da escada da escada Que o One fez Tipo Ele apresenta Os 6 líderes Das 6 primeiras divisões Da garra E a gente viu O poder Do líder Da 7ª divisão No final da primeira temporada O cara é muito poderoso E os outros Da divisão 6 5, 4, 3, 2, 1 São mais poderosos Do que ele E aí estão lá Os espiões Né? O Joseph O Udo Derrotam Esses 6 líderes Aí você já fica Caramba Esses espiões aí Podem se unir ao mob Eles estão trabalhando Pro bem, na verdade Que massa Só que aí Começa o terror, né? Porque o Suzuki Toichiro Ele não dá nada Pelaquele grupo Tu acha mesmo Que os líderes Das divisões Vão me fazer falta? Não vão, não Porque o Suzuki Toichiro Tem o Super 5 Galera É impressionante O que você vê Na metade do episódio Pro final Porque o controle Que o Suzuki Toichiro Tem Ele nem ligava Pra 7ª divisão Da garra Ele não se abala Ah, derroteu os líderes? Massa Ele e o Super 5 Já dão conta Claro O trabalho vai envolver Uma quantidade de tempo maior Mas a gente dá conta E aí somos apresentados Né? Tipo Esses espiões O Joseph e o Udo Vão pro lixo Vão pra vala Já são derrotados Aí nesse episódio Ou seja Os 6 líderes Das primeiras divisões Da garra Foram escada Pra esses espiões Joseph e Udo E etc E os espiões Joseph e o Udo Foram escadas Para o Super 5 Da garra Né? O Hattori O Minegish Shibata Serizawa E Shimazaki Vamos desenvolver um pouco Sobre eles, né? O Hattori controla tecnologia Então eu acho que ele não vai dar Uma luta tão interessante Talvez ele possa ter uma luta Com o Arataka Reigen Uma luta, né? Mas ele controla tecnologias Certo? Aí é claro, né? Ele pode hackear alguma coisa Do tipo Construir um Megazord Sabe? Controlar os sistemas elétricos De uma fábrica De repente E aí sim Ele pode ser um perigo Bele? Mas ele não tem Uma habilidade de luta Se você chegar nele E der uma pifa Eu acho que ele apaga Se bem que o escudo Protetor dele, né? A gente vê que o Teru Por exemplo Luta contra o Shimazaki No final desse episódio E ele manda aqueles layers, né? Aquelas camadas De barreira paranormal Então, de repente, né? O Hattori Esse integrante do Super 5 Que controla a tecnologia Ele pode ter alguma barreira Muito forte, né? O cara de óculos No começo do episódio Até fala pro Mob É bom tu ligar a tua barreira aí Bele? Lembrando, galera Que o Mob agora Tá apagadinho Tá em 2%, certo? Mas isso não significa Que, ó meu Deus Tem que ter muito tempo agora Pra ele chegar nos 100 Não, ele pode chegar de 2 a 100 Tranquilo Então, o Hattori controla a tecnologia O Minigishi manipula e controla plantas Vimos bem, né? Assim, de relance Esse Minigishi Mas deve ser bem perigoso O Shibata controla a massa muscular Ele é um grande destaque Até da abertura Em que ele joga um caminhão No Sakurai Que corta o caminhão Aí vem o show Querendo dar um golpe no seu pai Não que essa cena vai existir Na trama, tá, galera? É bem, tipo É um show Na abertura Pra gente Criar o hype Por essas batalhas Que chegariam aí Na segunda temporada E louco, né? Que só tem mais 3 episódios Só que o Won Ele divide muitos capítulos Com ação E o Estúdio Bones Ele sintetiza muito a ação Não é que sintetiza Ele não corta nada Mas é tão fluido O fluxo da animação É tão incrível No Estúdio Bones Que eles conseguem adaptar Sei lá 20 capítulos em um episódio só Pra gente ter a luta completa Certo? Então o Shibata Controla a sua massa muscular É bem impressionante Ele deve ser o paranormal Mais incrível Nesse aspecto E aí que eu Volto aquele papo De me lembrar o Nen De Hunter x Hunter De você querer que O poder paranormal Ele se desenvolva Em subcategorias E tudo ficar explicadinho Mas não tudo precisa ser explicadinho A gente vai complementando Com o nosso próprio raciocínio, né? Então eu tô louco Pra ver o Shibata em ação A gente já vê pelo preview Que ele vai lutar com alguém E dá um murro No quarto onde o mob tá É por isso que eu digo Que o mob pode ir De 2 a 100% Pra lutar contra o Shibata E vai ser uma luta brutal, viu? Temos o Serizawa Que ele é o mais forte Segundo o líder Suzuki Toichiro É o mais forte Dos 5 Do Super 5 Porque a gente fica pensando, né? Que o Shimazaki Que lutou contra o Teru No final do episódio Ele deve ser o mais forte Por tudo aquilo Que ele proporcionou, né? O cara se teletransporta Eu gostei muito Do efeito visual Do teletransporte Uma coisa meio Não teve um barulhinho Quando você vê O cara já tá em outro lugar Sabe? Me deu uma sensação De rapidez maior Durante o teletransporte Então Pô, a maneira como ele derrota o Teru É absurdo O cara é rápido Desvia de bala Quando a bala atinge Também não dá nada Ele é cego É impressionante Talvez seja por isso Que ele consiga Ter um poder paranormal ali Porque a gente vê Que o poder paranormal É muito da imaginação Então o Shimazaki Por ser cego A imaginação dele Deve fluir Ele deve abstrair muito bem Sabe? Será, galera? Faz sentido isso, né? Se você não tem um dos sentidos Você consegue ser um paranormal Melhor No mundo de mob Mas aí você pensa, né? Que o Shimazaki Ele é o mais forte Mas não Essa é fato, galera O líder da garra Suzuki Toichiro Certo? Ele diz que o Serizawa O da sombrinha na cabeça Que usa como espada É o mais forte dos cinco Então vejam o terror Do Super 5, né? E aí as coisas vão começar A estourar, né? Porque vão convergir O Super 5 e o líder E o grupo do mob Agora você fica Pô, se os seis líderes Foram feitos de escada Essa sétima divisão da garra aí, né? Não é nada hoje em dia E é isso que é interessante Pô, parece que só o mob Pode resolver as coisas Só que tem muitos membros São cinco mais o líder São seis membros aí Então, tipo O mob não é seis Ele não pode se dividir em seis A gente tem que torcer Pra que os outros Fiquem fortes também Pra superar os seus desafios É isso que é interessante O Wong, ele cria Um personagem overpower Mas não é ele Que vai resolver tudo E por mais que Ele tenha uma facilidade No seu modo de luta É igualmente interessante Ver o mob lutando Por isso que eu tô louco Já pelo próximo episódio Eu queria muito saber O que é que vocês acharam Desse episódio nove De Mob Cycle O que é que vocês esperam Vocês acham que vai acabar agora? Olha, galera Eu acho que realmente vai acabar Só temos três episódios O nove Não, esse foi o nove O dez, o onze e o doze E acabou Então, o grande clímax Eu acho que vai ser no Onze No dez No onze Metade do doze Pra aí no final Temos um epílogo, né? Como tudo ficou Como tudo acabou Qual é o destino Dos personagens e tal Deixa tua opinião nos comentários Sobre o episódio também Sobre a análise Beleza? Dá like se curtiu Ou dá deslike se não curtiu Se inscreve no canal E clica no sininho É fazendo tudo isso Que o algoritmo do YouTube Vai entender o teu interesse Pelo All Blue E sempre te notificar Quando tivermos novos vídeos De mob Lembrando que toda terça Analisamos o anime, hein? Tô pensando em ler o mangá Pra também analisar o mangá Acho que é a mesma história Mas a gente vê mais Os traços do One e tal E claro, lembrem-se Que o One Punch Man Vai estar estreando Dia dois de abril É daqui a um mês E a gente vai analisar Aqui Vai ficar no lugar De mob na grade, hein? Fala, pode, que rote Até a próxima Aê, meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Tu descobre como ajudar O All Blue a evoluir E de quebra entrar Para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E confira também Um dos últimos vídeos Aqui do All Blue Dá o play aí Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nada Fala Tchau 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 Obrigado.